Ô, mãe, tô falando sério, mãe. Para de ficar fazendo dívida. O Pará tá com empreendimento aí que tá dando um bom retorno. Tão de vir investindo, mexe o baco. Já retornou 14. Caraca, mas tô tentando falar sério. Tu não cresce, cara. Cresce? Você é desse mundinho de arice que tu vive. Mãe, o Pará tá construindo um prédio e tá vendendo apartamento. Quer dizer que tu não compra um? Sei lá, paga em poucas vezes. 30 anos, talvez. Poxa, se eu for comprar um apartamento em 30 anos, eu vou parcelar já o caixão junto, que eu vou tá morta. Caraca, pô, é, pelo menos tu vai deixar alguma coisa que presta pro teu filho, né? Ô, Bricha, eu tenho tanto filho que se eu for comprar um apartamento pra dividir pra vocês, é um azulejo pra cada um. Pra você fica o vaso, que é a merda. Ai, mãe. Ai, eu tiro, pacha. Tá dando tiro, garota. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. O anel mergulha pra não molhar o cabelo. Ela morre, mas o cabelo fica seca. Ai, graças a Deus. Olha aqui que maravilhoso. Não, amiga. Não, amiga. Miga, Suelen, presta atenção. Tô prestando. Eu já te expliquei. Eu já comprei um anel de ouro em outro lugar, mas obrigado. Sueli, vem cá. Você vai ver um negócio que chega aqui rapidinho. O que foi, querida? Vem cá rapidinho. Vem cá rapidinho. Olha aqui, ó. Aquele senhor ali já tem dono, o dono dele é meu irmão. Tu olha. Teu olho. Calma, bicho. Fica tranquila, tá? Porque eu sei que esse daí não gosta da fruta, querida. Gosta sim, quer dizer que se ele não gostasse da fruta, ele não comia o cajuzinho do Maico. Isso é verdade. Oi, genro. Tudo bom, amor? Oi, Togria. Nossa, saudade, filho. Como é que você tá? Tudo bom. Isso. Olha aqui, trouxe presente pra mim hoje, não? Uma brusinha, uma mini saia, um gel lubrificante. Graças. Não, o meu acabou, eu tô usando gel de cabelo. A sorte que já faz um tupete na bochechona. Hoje eu não trouxe presente, sabe por quê? Eu vim com pressa. Porque hoje eu vou pedir o Maico em casamento. Ah, isso já é um presente que vai levar menos uma boca, né? Mas é surpresa, tá? É surpresa. Ah, eu tenho certeza que o Maico também vai querer dividir a vida comigo. A vida eu não sei, mas o teu bem com certeza ele vai querer. Ó, deixa eu mostrar. Meninas, vem cá, vem, Brite. Vem cá, vem cá, Brite. Olha o anel de compromisso que eu comprei pra ele. Que barato, curioso, que ele já tá dando anel sem compromisso, né? Bicha, deixa eu te falar uma coisa. Fala com ela. Fala com ela. É uma pena que você já tenha comprado um anel porque eu te ofereci o meu. Porque eu tô precisando vender, assim, umas coisas pra ajudar na renda da casa. Tá vendendo agora o que tu sempre deu de graça, Sueli? Não, querida, porque eu não costumo misturar negócios com prazer. Até porque, né? Ter prazer com o negócio do canário é bem difícil. Oh, mãe, eu não aguento isso. Ô, Júlio, faça favor de me ajudar, tá, querido? Porque eu tô precisando comprar meu apartamento hoje. Eu preciso dar entrada pro Pará. Ai, menina, eu tô doida pra dar minha entrada pro Pará. Aí eu falo, Pará, Enta, Pará, Enta, Pará, Pará, empaca na porta, cara. Empatou a cara, qualquer um empaca. Gente! Ai, saúde! Não me escute. Aleluia! Nossa, tá maravilhoso. Vai entrar na piscina? Ah, até queria, né, Brite? Mas essa favelada não para de fazer xixi na água. É, claro, deixa ela mijar que mantém a água quente. Credo, mãe, assim a água fica toda contaminada. Mais contaminada que a água da bica, impossível, né, Marat? Ah, tá mesmo, sabia? Eu tô até evitando de usar chuveirinho. Eu só estou usando água mineral gasificada. Porque a borbulha faz o mesmo efeito. Ai, mãe. Maico, vem cá, amor. Olha aqui as novidades que chegaram. Só coisa de primeira. Você não quer levar alguma coisinha? Olha, eu vou fazer assim, meu anjo. Eu vou levar pra casa, tá? E aí lá eu dou uma olhadinha. Tá. Tá bom. Pode levar, querida. Suéria, eu só te dou uma dica. Minha mãe, quando quer dar carote nos outros, fará a mesma coisa. Eu vou dar só uma olhadinha. Brite, dá uma olhadinha aqui. Ai, porra, no meu olho. Ai, gente, eu tô louca pra comprar meu apartamento, pra me mudar pro apartamento novo. E olha, quer no andar mais alto. Cuidado que galinha não voa, hein? Como é que é, Suelen? Você vai morar no prédio novo lá do Pará? Eu vou. Ai, meu Deus, escureceu tudo aqui. Ai, meu Deus. Maico, o que você tá sentindo? Inveja. Mãe, você precisa comprar um apartamento lá no prédio do Pará pra gente. Pra que eu vou comprar um negócio que não tá nem de pé? Você vive sustentando Moacir e nunca tá de pé? E o Júlio César te banca, quem tem que ficar de pé é ele, né? Tu que pensa, Coroa, tu que pensa. Graça, eu vou te falar uma coisa, querida. Comprar apartamento na planta é coisa de gente rica. Eu adoro um prédio em construção. Ai, eu também adoro um prédio em construção. A gente quer que é assim, de pedreiro, ó. Tu passa lá, eu faço assim, que eu sou marandra. Eu vou na marandragem, que eu vou andando devagarzinho, assim, ó. Como quem não quer nada. Aí é um olho que vai, uma língua que vem. Aí eles, né, vão correndo que nem no que é tudo. É um olho que fecha, uma língua que morde de pavor. Sabe.